RON 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 I don't want a lot for Christmas There is just a name I need Opa senhor, sou o Dorinho, seu amiguinho Vamos cantar? I don't want a lot for Christmas There is just a name I need Opa senhor, sou o Dorinho, seu amiguinho Vamos cantar? Opa 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 A o 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